E aí, gente, tá gravando, ó. CFzinho aqui. Dá uma segurada aí, viu? Eu sempre cê dá. Tá quando tem dois médicos? Não, beleza. Tá gravando, galera. Tá gravando. Não adianta vocês ruxarem lá atrás de um cara, que não vai dar pra ressalar na frente. Descenda os locais de ressalamento. E não tá acordado. Isso é fácil pra você. Eu sempre tá se matando, velho. Isso é fácil. Não, mas é... Não é questão de ressalto. É questão de a gente poder ressalto. Tá perdendo corpo longe. Pode ser. Eu pensei que eu tava com o pé, velho. Tá um locão. Um pelo rio, um pelo rio, um pelo rio. Um pelo rio. Um pelo rio, galera. Cuidado a gente vai, pô. Descadinho, não. É, dois lichos subir. Quer subir, pede? Descadinho. Eu quero, eu quero, eu quero. Tem, já subiram. O Slap tá na nossa costa. Eles vão tentar aquele que nós... Tá aqui, devagar. Tá em cima de mim, pô. Aqui, Pedro. Mira, mira, cara. Ó a granada. Ui. Tô tomando copo. Eita, porra. Tomei da onde? Tomei facado do Sniper. O Sniper vai sair aí nas suas costas, ô. Deixa eu ver. Quem tá segurando a subida aí, ó. Luan, o Sniper vai sair atrás de você. Eu vou lá dar a cobertura. Ah, tá flurritado. Tá subindo a escadinha. Não, não dá a cobertura não. Fiquem no bombo. Subiu a escadinha. Desce, desce, desce o fuzileiro. Ela tá embaixo, ó. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem subterrida. Ó, é o seguinte, galera. Jamais deixem o médico sozinho embaixo. Defendo os locais de instalação da bomba. Tem que desce o médico. Nunca deixe o médico sozinho. Nunca. Galerinha, se atentem pra vir dois, tá? Se ele estiver em cima, onde é mais difícil tomar o lugar dele, né? Mas se ele estiver embaixo, não, não, não. Ô, nós. Não, não. Tu tá embaixo, eu entendo. Parece que vai ser o meu lugar. Depende um. Calma. Deixa ele jogar, viagem. Se eles forem... Se ele ficar sozinho embaixo, não sobe. Galera, acho que eles estão vindo dois, hein? Lançando o granato! É dois. Dois de terra. É dois, mano. Eu tenho um na base deles aqui, camperando, olhando dois. Max, cuidado. Nossa. Nossa, eu peguei. Eu peguei um fuzileiro aqui. Eu fui da curva com o pedrado ali, mano. Eu morri na quebrada aqui, ó. O Sniper tá do outro lado do rio, na base deles. Peguei um médico lá na base deles, aqui de cima do container. Eu venho aqui, peraí. Nice. No lado esquerdo, ó. O poço do rio, viado. Esquerda, o poço. Deixa ele subir. É, ó. Na sua direita, o lado oposto. Ele tá mirando. Tá, ó. Meu corpo sumiu, viado. Ele vai subir. Subiu. Boa. Boa, nice. Cuidado do nó esquerda, mano. Cadê o restante do pessoal? Falta só o outro fuzilado. Sai, velho. Caralho. Cadê ele? Pra onde ele morreu? Tá em cima, já vi. Já vi, já vi. Como é que dá pra ele dar um nó escuro de um jeito? Chufa. Boa. Equilíbrio, eliminada. Chablau. Descendo o local de instalação da bomba. É? Tá bom assim. Continua. E isso, tá conado. Aquela arma ali é top pra aqui que vem. Mas ela tem recuo, cara. Qual? Aquela arma aqui. Tem conta aí, não tem conta aí. É meu, se tiver. Peguei, contém o que tem na pilaça. Vem pra você. Merece print, hein? User left your channel. Veio pra dois, galera. Já viu o Winter. Dá só a frente, Winter. Valeu. Valeu. Quem deixou o Winter sozinho? Cadê o cara que tava com ele? Aí, 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 Pedro. É, ele vai. Foi quem deixou o Winter sozinho. Ele vai. O cara cagou. Ninguém. Não tinha ninguém. Tá, velho. Tem tudo. Tá, tá, tá. User joined your channel. Tá na pilaça, galera. Boa, gente. Boa, boa, boa. Mas eu tô com o Thug lá em cima, mano. Eu peguei o fuleiro. Eu tô sozinho. Solta a bomba. Mais um médico. Início da rodada. Sozinho, deixa o fuzileiro. Se eu subo e for na tubomba, eu vou ter que voltar, vai demorar muito. Eu não tenho alcance. Por que eu fico assim? É a porta. Tem que ajudar o médico, já. Ah, eu tô rodando aqui na transição de um monte pro outro. Fiquei com o médico. 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 Fiquei com o médico, amigo. Ah, não. Aí, eu tô. Aposto que ninguém nunca viu o engenheiro de mini-uso e dá perfurante, que nem eu. O sérgio tá no fuzileiro ou puxado aí de cima? O Pedro que tá em cima. O cara no meu, tá indo fortes, Luan. Tá bom, já. Sobrei, temos aqui, gente, não tem. Então, Sniper, não tá em cima de você. Milações, Sniper. Desce o bode. O outro fuzileiro, Luan, ele foi quebrado pela sua quebrada lá. A bomba tá aqui, cara. A bomba tá aí, Luan. A bomba tá aí, Luan. Tá, tá aqui, casa abaixo. Vão com ele lá. Não, pera aí. Alguém tem ideia de onde ele tá? Eu vou olhar. Eu vou olhar. Eu vou olhar rio. Casa cima, alguém falou aí. Eu vou olhar rio. É rio. É rio. É rio. É rio. É rio. É casa cima. Dá rio pros amigos aí, colete, se arrumem. Cadê a bomba? Eu não achei. É, vamos lá perto da bomba. Pronto. Tá aqui a bomba, a bomba aqui. O que você quiser, Luan. Se o médico tá vivo, só tem mais outro. Procura aí. Tá em cima. Tá em cima. Tem mais sítio. Isso aí vai. Isso aí vai. Isso aí vai. Isso aí, né? Pode tirar essa coisa que vai, viu, galerinha? Fuzileiro, enge, vara tudo. Isso aí vai por nós. Eu acho que tá bom. Então venham aqui na base dele comigo, galera. Calma, deixa ele lá, mano. Senão o vídeo vai ficar pesado. Pesado de boa. Calma. Deixa aí na frente, Devise, que eu tô silencioso, seu cavalo. Sim. Valeu. Cuidado. Cê tá ali, Luan. Cuidado. Cê tá ali, Luan. Cuidado. Tem percepção parada que eu vou rodar seu olho. Não, é por causa dessa... É por causa que é mais fácil acertar a HS1. Tá aqui não. Tá lá na nossa básica. Nossa básica daqui. Não, não, não. Não vai. Não vai. Ah, aí é GG. Saiu lá. Inicio da rodada. Acho que cê caiu. Tem três aqui. Galera, sempre um com o médico. Já sabe, né? Devise tá com nós. Beleza. Ó, passaram postas. Passaram postas. Já tem contato. É que é dois. Dois pela quebrada. Joguei um granado na quebrada. Vem ver. Ó, corritei. Atira uma. Vamo pela... Vamo pela... Vamo pela... Vamo porra. Tão tudo na quebrada, galera. Vamo porra. Nossa, ele tem na sala do The Darkness, véi. Nossa, morreu. Sério? Aham. Tudo na quebrada, galera. É, ela tem mais um TB, vai. Boa. Boa. Boa, né? Vamo porra. 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 Dois, galerinha. Dois. Dois. Dois, galerinha. Cês não viram. Dois. Vamo porra. Vamo porra. Vamo porra. Tô contigo, Pedro. Meu ôbis ia até mal. Casa acima, galera. Tão tudo casa acima, em cima da empilhadeira. Cuidado aí. Eu ouvi passos aqui. Me mataram. Tem dois fazimentos. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Costa na quebrada, galera. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Olha a costa. Não resta ainda não. Cuidado na casinha aí, devalhe. Valeu. Tem um em cima da casinha. Tá. Fica a olho aí. Se aparecer um cara aí, matar cês dois. Cuidado com o medicão. Tô pico, eu tirei, velho. Uma tá plantada. Conteira, galera. Conteira. Boa, devais. Boa. Ele tá casa acima. Valeu mesmo. Ó, segura o bomba. Vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Não morre não. 3, 2, 1. Já era. Aí. Ah não. Vencemos a rodada. A bomba explodiu. Ó, de zero, hein, galerinha. De zero, hein. De zero, hein. Isso aí, porra. Não, véi. Que vacilo. Quase morri de novo, véi. Ele tava mirado em mim. Ó o negão da mini-user aí, ó. Xablau, hein. Valeu. 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 Valeu.